Ela Vem de Longe De qualquer sul Toda bonita Em seus novos sapatos Tão sensacionais Esquece a finesse E de par em par Aumenta a coleção Um tanto esquisita Oh sweet Caroline Embarga o coração E leva a culpa no fim Ela pode ter tudo em cima Mas não tem ninguém Ela pode ser pura e tira E não ser ninguém Mas ela vem de longe De qualquer sul Toda bonita Em seus novos sapatos Tão sensacionais Esquece a finesse Esquece a finesse Ela pode ser pura e tira E não ter ninguém Não ser ninguém Ela pode ser pura e tira Mas não tem ninguém Ela pode ser pura e tira E não ser ninguém Ela pode ser pura e tira 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 Ela pode ser pura e tira